Você tá vendo? Você tá legal? Eu quero saber. Namastê, b****. Eu hoje tô fazendo um pouco diferente. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, já é noite. E é raro pra mim ter vontade de gravar de noite. Mas exatamente uns 15 minutos atrás, bateu uma sensação... Eu não sei dizer se isso é uma sensação muito boa ou simplesmente uma sensação nostálgica. Olha como é a minha cabeça maluca. Vou até te mostrar por quê, tá? Voltei! Voltei. Então, de tarde, fui fazer algumas compras, porque eu tenho que sair, eu tenho que aprender a fazer coisas normais de novo. Foi um pouco difícil, mas eu consegui ao shopping. E aí lá eu fui comprar bugigangas. E no meio do caminho eu acabei comprando esse fone de ouvido, que eu achei o máximo. Falei, ah, todo mundo fala que é tão bom. Porque eu tenho esse aqui que já tá detonado. Olha o estado. Só que esse fone é muito bom, é muito bom. Você quando coloca esse fone, parece que você tá no meio de uma discoteca, porque é um bum, bum, bum. É bem legal. Aí comprei esse aqui pensando que fosse o melhor, né? Que custa caro. Ó, esse aqui não é tão bom quanto esse. Então ainda vou continuar usando esse aqui todo ferrado. Olha, olha o estado. Mas é tão bom. Vai ter que ser assim mesmo, porque eu gosto de ouvir música de vez em quando. Não é tão bonito, né? Mas pelo menos a sensação de ouvir música é muito boa. E esse aqui que é tão bonito, a sensação de ouvir música não é tão boa. Então eu vou usar esse aqui vídeo mais pra editar mesmo, mas enfim, não importa. O que importa é, fui sair pra comprar algumas coisitas, acabei comprando esse fone de ouvido. E comprei outra coisa, mas também. Depois eu falo sobre isso. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei, ah, vamos ver qual é a sensação, né, desse fone de ouvido. Eu não testei lá, não sei por que, fiquei com preguiça. E aí quando eu abri no Vevo, que é um site que mostra musicais e mostra artistas em geral no YouTube, eu não sei por que, ele me indicou pra assistir o videoclipe da Beyoncé. Beyoncé? Beyoncé? Eu não sei. Beyoncé, mas você sabe de quem eu tô falando. Aquele vídeo All The Single Ladies. Que aliás, eu gosto muito, eu gosto muito desse videoclipe. Aí eu coloquei isso aqui e falei, nossa, que estranho, né? O som não tá tão bom. Vamos fazer um teste, vamos colocar o veinho. Nossa, que vontade que deu de dançar. Aí eu parei, coloquei no começo e comecei a ouvir com esse fone de ouvido, pra ter aquela sensação bem gostosa. Aí eu comecei a assistir aquele videoclipe, e a primeira coisa que eu reparei, o vídeo é em preto e branco. Vamos ver a vida em preto e branco? Então, a vida em preto e branco pode ser um pouco poética, né? Tem gente que diz, poxa, mas o fato de não ter cores é triste. Mas será que é triste? Será que a tristeza não tá no olhar da gente? Será que a alegria não tá dentro do nosso coração? Não tá da forma como a gente enxerga o mundo? Por que tem que ter uma cor vermelha, uma cor cor de rosa ou laranja, pra que tudo fique mais bonito? Não, o cinza pode ser bonito, o preto pode ser bonito, o branco pode ser bonito. E essas cores são bonitas. E aí eu comecei a filosofar no meio do videoclipe. Olha que cabeça mais tosca. É, mas eu pensei nisso tudo. E aí eu comecei a reparar algumas coisas que talvez até nem tenham sentido agora, mas foi o que eu reparei. Eu reparei que eram três pessoas. A Beyoncé no meio e mais duas garotas, lindas, dançando muito. E eu reparei que assistindo o videoclipe, eu só prestava atenção na Beyoncé. Eu não olhava as meninas. Eu tinha aquela sensação periférica de que elas dançavam da mesma forma, parecia uma cópia, mas eu não reparava. E aí no meio do videoclipe eu comecei a parar de prestar atenção na Beyoncé e comecei a prestar atenção nas duas meninas. Que na verdade, posso até estar errado, mas pelo que eu percebi, elas dançam até melhor do que a Beyoncé. E aí eu comecei a pensar, que estranho, né? Às vezes coisas estão aqui do nosso lado e a gente não repara. A gente não presta atenção de que as coisas que estão aqui, desse lado e desse lado, pode ser muito melhor. E a gente está sempre focado nisso aqui. Por isso que eu acho que a gente tem que abrir o nosso campo de visão. Olhar para o lado, olhar para cima, para baixo, para trás. Olhar para todos os lados e parar de ser tão focado em só alguma coisa. Aí você vai falar, nossa, Hermes, que papo mais besta. É, é um papo besta, mas foi a forma que eu me senti naquele momento. E eu comecei a pensar, por que não prestar mais atenção no mundo? Eu presto atenção, eu sou um cara que viaja, eu sou um cara que tenta sempre olhar o mundo por diferentes prismas. Mas, será que eu não tenho que me esforçar mais para reparar o mundo desse ponto de vista? E aí por isso que me deu vontade de falar contigo sobre isso. para pensar que o mundo é muito mais do que isso que a gente está vivendo nesse momento. Às vezes se você está com um problema, ou se você está super alegre, isso não vai durar para sempre. Claro que eu adoraria que uma alegria durasse para sempre, mas não dura. E uma tristeza também que nos conforta, porque o fato de saber que isso vai passar, dá conforto, não é? E outra coisa, voltando ao fato de ser preto e branco. Eu enxerguei uma poesia, eu enxerguei uma beleza naquilo. O preto e branco é tão simples, mas é tão poético. É tão simples, mas tem alta tecnologia lá. É um videoclipe bobo. Três mulheres dançando, de forma linda, para falar a verdade, porque o videoclipe é muito lindo, esse All The Single Ladies. Eu não posso colocar aqui, porque tem esse negócio de direitos autorais. Mas se você procurar Beyoncé, All The Single Ladies, você vai saber de que música que eu estou falando. O videoclipe é espetacular. São as três dançando, 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 e jogo de câmera e jogo de luz. Mas naquela simplicidade, tem uma tecnologia, um jogo de luz, uma edição tão maravilhosa. E é isso que eu parei para pensar que a minha vida tem que ser. A minha vida tem que ser simples. Eu não preciso de muita coisa. Eu agora cheguei numa idade que eu reparei que é muito bom ter conforto, é muito bom ter coisa assim. Mas hoje eu não dou mais valor para coisas que eu dava valor há 20 anos, 10 anos atrás. E acho que vai mudar com o passar do tempo. Hoje eu dou muito mais valor para pequenas coisas da vida. Hoje eu dou valor para aquilo que me faz feliz. Então, às vezes, assistir um videoclipe e ter a possibilidade de pensar nisso, me faz muito feliz. E eu comecei a lembrar de coisas quando eu era criança. Me deu um saudosismo. Eu não sei o que é isso. Eu comecei a lembrar da minha mãe comigo, com minha família, meu irmão, as minhas cachorrinhas, meus gatinhos que eu tinha naquela época. Foi um momento tão feliz. Eu queria tanto crescer, tanto virar adulto. E deu uma saudade. Deu uma saudade tão boa, assim, que, olha, das... E eu, desde que eu tive esse acidente, eu fiquei meio bobão. Eu fiquei meio manteiga derretida. Eu falo das minhas tias, das minhas primas, que são manteigas derretidas, mas eu estou ficando assim também. Porque eu acho que eu cresci depois do acidente que eu tive. Você sabe do acidente que eu tive, né? Você não sabe, se você é novo nesse canal, eu queimei minha perna recentemente e fiquei um mês internado. E foi muito punk. E aquilo tudo mexeu na minha forma de pensar na vida. Bom, voltando, eu lembrei com tanto carinho da minha infância, da minha mãe, do meu pai, da minha vida. E eu sei que eu não posso voltar no tempo, mas eu posso trazer essas memórias e eu posso viver algumas memórias que me fizeram muito bem. E eu acho que tudo está entrelaçado. Sabe por quê? Porque quando eu estava no shopping, eu comprei, além desse fone, eu comprei umas luzes super lindas. Vou te mostrar. Isso aqui, ó. Uma bobeira, né? Mas esse monte de luz, eu estou pensando em colocar, assim, em um lugar, quando eu estiver gravando, tudo atrás de mim, porque eu achei diferente, eu achei bonito. Tudo bem que é natalino, mas não importa. O que importa é como eu estou me sentindo. E eu quero me sentir em clima de Natal o tempo todo, porque é um clima que eu gosto muito. Porque eu lembro da minha família, apesar de não ter a minha família perto. E eu também comprei uma coisa de infância. Deu para perceber que hoje eu estou com o meu pensamento na minha infância, né? Eu só percebi isso agora, assistindo esse videoclipe. Mas você vai entender. Olha o que eu comprei. Eu comprei um quebra-cabeça de mil peças. Eu estava com uma vontade enorme de montar um quebra-cabeça. E aí eu achei esse quebra-cabeça lindo, que é Bondaya, que não incide nem onde eu moro. Eu moro em outro bairro, mas enfim, é muito perto aqui de casa. Aí me dá uma vontade de montar quebra-cabeça, coisas de infância. E por que não viver essa sensação de novo? Às vezes a gente é tão ocupado, a gente não para para pensar na gente mesmo. Tão pequenos prazeres. E quando eu comprei isso, todo mundo, nossa, Emerson, quebra-cabeça, mas que coisa mais chata, com tanta tecnologia. É, mas é uma brincadeira de criança. E eu estou com uma vontade enorme de brincar disso. E eu vou brincar. Se você tem filho, brinque com seu filho, brinque com você, mas traga essa felicidade de volta para a sua vida, que é o que eu estou tentando fazer. E por que eu estou falando isso pra ti? Nossa, pra ti, que coisa estranha, né? Da época que eu morava em Florianópolis. Pra te dizer que você tem que ser feliz. E assim, eu não tenho a minha família perto, infelizmente, e eu moro do outro lado do mundo, e isso me faz muita falta. Mas eu estou feliz aqui. E aí eu estava lembrando outra coisa. Ano passado, quando eu fui visitar o Brasil, aquela sensação tão boa, tão gostosa, eu reclamo pra caramba do Brasil. E eu tenho um motivo pra reclamar. O Brasil é um país que maltrata muitos brasileiros. Infelizmente, não todos os brasileiros, mas uma minoria só tem a chance de ter uma vida maravilhosa. A grande maioria não tem. Eu não posso reclamar da minha vida no Brasil. Eu tive uma vida maravilhosa lá. Mas eu achava isso injusto. Eu achava injusto, eu com tantas possibilidades e vendo pessoas próximas a mim sem possibilidade nenhuma. Aquilo me machucava demais. E eu precisava viver essa experiência de morar, não viajar, mas morar no exterior. E eu estou muito feliz aqui. Muito feliz mesmo. Olha quanta coisa eu pensei enquanto eu estava assistindo um videoclipe de 3 minutos e tralala. Eu lembrei da minha época, quando eu fui visitar o Brasil ano passado. Me deu uma sensação tão gostosa. Ao mesmo tempo que eu falo que eu não consigo mais morar no Brasil, eu me lembro assim um dia à noite, eu no apartamento, e aí as pessoas falam, vamos sair, vamos para a boate. Eu falei, não, não quero. Não estou mais nessa vibe de ir para a boate. Posso até ir de vez em quando. Mas eu gosto mais de ficar na minha casa com os meus amigos, sabe? Comendo uma pizza. Ou de vez em quando ir para um barzinho. Esses tipos de botecos que a gente tem no Brasil que não encontra aqui. Aqui tem pub, que é diferente, mas esses botecos tipicamente mineiros. Nossa, que saudade. Minas Gerais, meu Deus do céu. Que saudade, Belo Horizonte. Olha, eu estou divagando já. Mas aí eu estava lembrando dessa sensação gostosa de estar no Brasil, de estar em São Paulo e me sentindo tão bem de estar assim na minha cidade. Aquilo me deu uma sensação tão boa. E ao mesmo tempo eu pensei, que triste que eu amo tanto o meu país, eu amo tanto a minha cidade, mas é um lugar que não dá para morar. É um lugar que eu não me sinto seguro. Não dá para comparar com Sidney. Sidney sendo uma mega cidade, eu me sinto seguro. Então agora é noite, se eu quiser sair, se bem que onde eu moro não tem nada, parece que é o Faville onde eu moro. Eu só tenho casa. Se eu estiver aqui para uma farmácia, eu tenho que andar uma média de meia hora. E dá para andar tranquilamente. Aqui é seguro, mas enfim, é chato. Sem carro aqui não se faz nada. Essa é a verdade. Mas enfim, voltando. Para de divagar, Emerson Martins. E aí eu fiquei triste de novo pensando, eu adoraria estar agora em São Paulo com os meus amigos todos perto de mim, rindo. Claro que eu tenho amigos aqui, mas eu sinto saudade dos meus amigos brasileiros. Eu tenho amigos brasileiros aqui também, mas eu tenho saudade dos meus amigos do Brasil. Me deu uma saudade da época que a gente ia ensaiar, ia para o teatro, a gente ia comer, coisa simples. Nossa, deu muita saudade. E aí ao mesmo tempo essa tristeza de pensar que pena que não dá mais para viver no Brasil, porque esse medo da violência, de você sair, você estar dirigindo e não saber se você vai ser assaltado, se uma pessoa vai fazer alguma coisa com você, me deu uma tristeza. Mas o vídeo não é para falar de tristeza, para falar a verdade. É para falar para a gente ser feliz. Então, querendo ou não, um videoclipe me proporcionou tanta felicidade. Eu saí desse mundo e parece que eu voltei. Anos e anos e anos. E toda essa sensação de beleza, essa sensação de conforto foi tão gratificante. O vídeo é para falar sobre isso. Eu falei tanto, divaguei tanto, mas o recado é um só. Não perca essa criança que está dentro de você. Não deixe o mundo te brutalizar. Nem sei se está certo falar isso, mas acho que você entende, né? Não vire uma pedra. Não esconda suas emoções. Chora se tiver que chorar. Se permita ser ridículo. Mas também cuidado para não fazer coisas ridículas com os outros. Tudo tem um limite. Mas o meu recado para você é que seja uma criança, seja uma criança feliz. Então faça aquilo que te dê felicidade. Eu hoje vou começar a montar o meu quebra-cabeça e estou feliz da vida com isso. Só preciso achar um lugar aqui, né? Porque minha casa está uma zona. Mas eu vou achar um lugar para isso. E vou viver essa sensação e eu tenho certeza que quando eu estiver montando isso aqui, eu vou viajar. Eu vou viajar no tempo porque eu vou me lembrar da época que eu fazia isso com meus pais. Ixi, eu já pensei em tanta coisa. Estava lembrando a gente montando a árvore de Natal, a gente indo para uma loja chamada Sears, que hoje é o Shopping West Plaza. Olha como eu sou velho. Era uma felicidade quando meu pai chegava à noite e pegava a gente e ia para a loja Sears e eu comprava sempre alguma coisa do Falcon. Meus pais sempre me davam uma coisa daquele boneco Falcon. Enfim, hoje eu estou divagando porque eu acho que eu voltei a ser criança pelo menos por alguns minutos. E eu vou prestar muito mais atenção nisso. Eu quero viver essa sensação de ser criança imensamente, de verdade. Eu quero preservar o Emerson criança que tem dentro de mim e eu não vou deixar o mundo lá fora calar a boca desse Emerson criança porque isso não é justo. Enfim, eu não sei se você entendeu o meu recado. Acho que entendeu, mas como às vezes eu gosto de ir devagar e eu gosto de falar sobre tudo e sobre nada, eu queria muito, muito, muito dividir essa sensação contigo. Essa sensação tão boa. Ao mesmo tempo que ela é boa, ela aperta porque a gente não consegue resgatar o passado. Talvez a gente consiga até consertar alguma coisa aqui no presente e no futuro você vai ver o resultado. Mas essa sensação de crescer e pensar poxa, quando eu era criança eu queria tanto, tanto, tanto crescer e agora quando você é adulto você pensa poxa, mas eu queria tanto, tanto, tanto voltar, ter feito algumas coisas diferentes, queria tanto ter aproveitado aquela época. Eu aproveitei muito, mas a sensação que dá e eu acho que você tem essa sensação também é que dava para ter aproveitado muito mais. Então eu me propus, eu vou viver o Emerson ou criança que tem dentro de mim porque eu quero ser feliz, é só isso que importa. Eu quero beijar muito mais as pessoas, eu quero estar perto da minha família, eu quero sempre dizer eu te amo. Aliás, isso é uma coisa que minha mãe me ensinou e eu falo para todo mundo da minha família eu te amo, eu te amo. E não é falso, é porque eu amo de verdade. Eu quero muito vibrar, eu quero muito fazer coisas que eu não tinha feito quando eu era criança, tipo andar de skate, agora nem pensar, com a minha perna desse jeito, mas quem sabe no futuro brincar de andar de skate, comprar um patins novo e patinar no gelo, montar meu quebra-cabeça, quem sabe no próximo Natal, não agora, porque agora eu não estou nessa vibe, nem sei, mas quem sabe no Natal, para frente, montar uma árvore de Natal e ter toda essa sensação. Outra coisa que eu lembrei hoje que foi tão engraçada, quando eu estava em uma loja, eu passei por uma sessão de rugs, que é tapete, e eu senti aquele cheiro de tapete, aí eu lembrei uma vez que minha mãe me mandou mudar o carpete da casa inteira, e eu voltei para aquele Emerson de 7, 8 anos, aquele cheiro tão gostoso, então permita-se isso também, permita voltar para o passado com cheiro gostoso de café ou de chá, ou um cheiro de tapete, como que eu senti, um cheiro de um livro antigo, permita-se voltar no tempo, e permita-se ser criança, permita-se ser feliz. Esse é o melhor recado que eu posso dar para você, e é isso que eu vou fazer. Eu vou ser um Emerson criação para o resto da vida. Criança não significa ser inconsequente e irresponsável. Eu sei quais são os meus deveres na minha idade, mas eu não vou deixar aquela criança que está aqui dentro ser esmagada pela sociedade lá fora. Não vou, não. Não vou mesmo. Então, eu vou ser essa criança, e eu quero que você seja também. Encontre essa pessoa linda que está dentro de você e vai fazer alguma coisa que você fazia quando era criança que te dava prazer. Eu tenho certeza que isso vai fazer tão bem para a sua alma. Não com esse fone que é lindo, mas com esse fone que é feio. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou ver de novo esse videoclipe da Beyoncé, vou curtir, vou dançar, e é isso. Nossa, terminando falando é isso, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, bicho. Tchau. E o beijo que todo mundo me cobra agora, né? Tchau.